Música O brilho das luzes e a decoração natalina tem deixado a Praça São Francisco de Assis, na Cidade Nova, mais bela e encantadora. O casal com um filho de um ano e oito meses aproveitou o momento para registrar tirando fotos. Está bonito? Com certeza, encantado mesmo, lindo, o que a gente esperava todo ano mesmo, a igreja está de parabéns. E o senhor gostou também? Está sim, está uma festa muito bonita, tudo bem organizado, o pessoal da igreja São Francisco está de parabéns por essa festa, que já está na sétima edição. Então é muito legal para as crianças, para toda a família ter um Natal encantado em Marabá. Para todos os cantos que se olha, tem alguém tirando fotos e registrando o momento. A aposentada Selma de Carvalho, de 66 anos, mora em Vitória, no estado do Espírito Santo, e ficou encantada com o Natal encantado de Marabá. Ela estava na companhia dos familiares, que apesar de morarem aqui, estavam deslumbrados com a decoração. Achei lindo, agora fiquei impressionado que eu cheguei aqui hoje de viagem, que eu não moro aqui. E achei essa coisa linda, é de admirar Marabá. Está lindo, desde domingo a gente tinha uma missa que estava maravilha. Maravilhoso aqui, muito maravilhoso, adorei. Aqui, está de parabéns. A decoração espalhada ao longo da praça, atrai a atenção de todos que passam pelo local. Tem espaços preparados para tirar fotos, presépios em tamanho real. E a casa do Papai Noel, que foi montada para receber os visitantes. Suas renas e seu trenó estão parados logo ao lado. E uma fila de gente querendo ver e falar com o bom velhinho. O filho já está ansioso, esperando para falar com o Papai Noel. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Está linda, a praça está perfeita. É a cidade do Papai Noel, não é meu filho? Olha, a casa. Quer dizer, isso tudo para esperar o Papai Noel? Tudo para falar com o Papai Noel. Passo o ano inteiro esperando para falar com o Papai Noel. Gostou do momento aí? Gostei. Estava esperando? Eu estava. E aí, foi do jeito que tu imaginou? Eu pensei que o Papai Noel existia esses anos. É? Uhum. Pediu presente para o Papai Noel? Eu já pedi duas vezes. Eu estou esperando. Na noite de Natal, o Papai Noel vai entregar na tua casa, viu? Uhum. Vai com Deus. Feliz Natal. Viu? Deus abençoe. Um abraço. Além da belíssima decoração, uma programação extensa e diferente acontece todos os dias no palco, espalhando a magia e encantando as pessoas que passam pela praça. Desde o dia 10 da abertura do Natal Encantado, a gente teve muitos comentários positivos das pessoas que estão passando aqui no Natal Encantado. Isso ajuda até nós, né? A cada vez melhorar mais esse evento. Aqui, as luzes, toda essa ornamentação, quer nos remeter a Jesus, que vai domingo, que vem dia 17, ser colocado no presépio, simbolizando o nascimento de Jesus Cristo. Ele que é o personagem principal do nosso evento. Legenda Adriana Zanotto